Esse é o melhor molho que você vai experimentar hoje. Nossa receita de hoje, vou estar cortando aqui uma cebola roxa, grosseiramente mesmo, que a gente vai levar para um aplicador. Hoje a gente vai estar preparando um molho, que você pode usar aí no seu churrasco, petiscos. Esse molho fica maravilhoso. Vou botar ela assim, ó. Vou colocar aqui para o lado. Vou estar cortando um pimentão verde, ó. Só para facilitar aqui, ó. Vamos estar utilizando quatro dentes de alho, salsinha, ó. A quantidade ou coentro da sua preferência. E aqui, ó, um abacate, ó. Vamos cortar ele aqui no meio, ó. Ele está bem madurinho. Com muito cuidado. Ó. Tirando aqui o caroço dele, ó. A gente vai usar só metade, tá? Agora a gente vai colocar aqui no nosso lixificador. Aqui eu vou estar colocando a cebola. Já cortadinha. O pimentão. O nosso coentro. Os dentes de alho. E o principal dessa receita. O nosso abacate. O abacate pode ser inteiro, porque ele vai ficar fácil, porque ele está molinho de bater, tá? Aqui, ó. Acrescentar 150 ml de óleo. E 150 ml de suco de limão. Agora vamos bater todos esses ingredientes. Aqui, ó. Terminamos de bater, ó. Olha como fica cremoso. Vamos colocar aqui nessa vasilha, ó. Olha isso. Rende muito, olha. E o sabor desse molhinho, só façam aí no churrasco, que vocês vão viver mais sem. Agora eu vou levar pra geladeira umas meia horinha, só pra firmar um pouquinho. Agora, ó. Chegou a parte da gente degustar. Olha só como ficou cremoso, ó. Uma torradinha, uma carninha, uma gordurinha. Olha só.